Era uma vez um homem chamado Lucas, que vivia uma vida repleta de responsabilidades e trabalho. Ele era um advogado renomado, conhecido por sua dedicação e competência, mas toda essa carga de trabalho estava começando a afetar sua saúde mental e emocional. Lucas vivia em uma cidade movimentada, onde o ritmo acelerado era constante. Ele acordava cedo todos os dias, pegava o metrô lotado, e passava horas no escritório lidando com casos complexos e clientes exigentes. Sua agenda estava sempre cheia de reuniões, prazos e compromissos. Apesar de ser um profissional bem-sucedido, Lucas sentia-se cada vez mais triste e desmotivado. Ele não tinha tempo para si mesmo, para relaxar ou desfrutar dos prazeres simples da vida. Seus dias se resumiam a trabalho, trabalho e mais trabalho. Um dia, enquanto caminhava para o escritório, Lucas notou um parque que nunca havia percebido antes. Ele decidiu fazer uma pausa e entrar. Sentou-se em um banco e observou as crianças brincando, os casais passeando de mãos dadas e os idosos desfrutando do sol. Nesse momento, Lucas percebeu o quanto havia se distanciado dos pequenos prazeres da vida. Ele se lembrou de como costumava ser uma pessoa alegre e sociável antes de se perder na rotina frenética do trabalho. Decidido a mudar sua situação, Lucas tomou uma decisão corajosa. Ele decidiu diminuir sua carga de trabalho, delegar tarefas e aprender a dizer, não, quando necessário. Ele percebeu que sua saúde e felicidade eram mais importantes do que qualquer sucesso profissional. Com o passar do tempo, Lucas começou a desfrutar de momentos de lazer, como ler um livro, praticar esportes e passar mais tempo com sua família e amigos. Ele percebeu que equilibrar sua vida pessoal e profissional era essencial para seu bem-estar. Com o tempo, Lucas se tornou um exemplo para seus colegas de trabalho. Ele compartilhou sua história e incentivou outros a encontrarem um equilíbrio saudável em suas vidas. Seu trabalho continuou sendo importante, mas ele aprendeu a valorizar a si mesmo e sua felicidade acima de tudo. E assim, Lucas encontrou a verdadeira felicidade em meio a uma vida ocupada. Ele aprendeu que, mesmo com muito trabalho, era possível encontrar tempo para si mesmo e para as coisas que realmente importavam. E, a partir desse dia, ele prometeu a si mesmo nunca mais se perder na correria do mundo novamente.